E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês a solução para o giroscópio do Galaxy A50, o A505, ok? Essa dica vai servir tanto para o A505F quanto para o GT, para o G, GN, FN e FM, beleza? Bom pessoal, esse CI do giroscópio é o CI responsável por orientar a nossa tela, quando a gente tomba a tela para um lado, ele gira a tela para o outro lado, e assim sucessivamente, ele é o CI que faz a orientação do telefone ser obedecida, respeitada. Esse CI costuma dar um probleminha nessa linha A, principalmente, por uma questão de solda fria, ele acaba trincando as soldas dele, ou às vezes ele entra em curto, e aí a gente precisa fazer ou uma ressolda ou uma desoxidação para resolver esse problema. O primeiro passo é sempre a desoxidação, pessoal, procedimento menos invasivo, menos trabalhoso, nós vamos fazer a desoxidação somente nesse CI, verificar se ele vai funcionar. Caso não funcione o aparelho da mesma forma, a gente vai partir aí sim para a ressolda, utilizando aí fluxo pastoso, temperatura de 350 a 400. Lembrando que é preciso isolar muito bem aí os componentes ao redor, utilizando a fita metálica. Esse CI, conforme já mencionado em vídeos mais anteriores, né, ele é o mesmo CI que é utilizado no Galaxy A30, tá, pessoal? Então, provavelmente, vocês conseguem intercambiar aí, se você tiver uma placa sucata de A30, da maioria dos aparelhos da linha Galaxy A, você consegue intercambiar os CIs de Wi-Fi, os CIs de Bluetooth, os CIs de giroscópio e alguns outros CIs extras aí, ok? Então, retomando, fluxo pastoso, 350 a 400 graus, né, evite deixar componentes plásticos sendo exibidos, aqui nós temos uns conectores e tudo mais, então proteja muito bem esses caras aqui, utilizando a fita metálica aí para evitar qualquer tipo de prejuízo ou dano, ok? Basicamente é isso, então, pessoal, qualquer dúvida é só nos chamar no suporte.